Terceira pergunta, o que faço para ser constante nas coisas que me proponho a fazer, parar de me sabotar e ir até o fim? Excelente pergunta, maravilhosa pergunta. Talvez você que esteja aqui com a gente conheça alguém que se sabote, que dá uma enrolada para fazer o que tem que fazer, né? Talvez você tenha um amigo muito íntimo seu que faça isso. Então o que eu quero te dizer é, toda vez que você procrastina algo, você sabe que você tem que fazer, mas você fica enrolando, sabe, você faz naquela marra dos infernos, sabe assim? O que que acontece? Tem algo dentro de você te sabotando ou outro ponto ainda, aquilo que você precisa fazer, você não vê importância para isso. Como assim eu não vejo importância? Claro que é importante, não estou dizendo que é ou não importante. Ah, eu sei que é importante, mas é importante para mim? É importante para o que eu quero? É importante. Qual é a importância? Se você não sabe porque é importante, você não vai fazer. Agora, se você sabe porque é importante e você não está fazendo, é porque você está se sabotando. Aí a minha pergunta para você é, o que é que você pensa quando você precisa entrar em ação e não entra? O que é que você pensa? Você precisa descobrir qual é o pensamento que está desencadeando todo o resto. E aí, em especial, a aula 2 e 3 do workshop vai super te ajudar. Não é um workshop convencional, é um workshop vivencial. Tem várias técnicas que eu vou fazer junto com você. Então, eu já vou te dizer, não se inscreveu ainda, se inscreva. É online, é gratuito, vai te ajudar, tá? E você fica ligado porque eu vou mandar, inclusive, as técnicas e as ferramentas, tudo pelo e-mail. Então, na hora que você for se cadastrar, cadastra o e-mail bem direitinho. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus